Fala, galera! Guilherme Trindade aqui. Você está no canal RTF e o assunto escolhido para hoje é como ter um ringue para treino, um ringue solo para você ter aí na sua academia ou até mesmo, por que não, na sua casa e observação com um custo extremamente baixo. Confere aí. O princípio para esse ringue é para treino. A forma que eu vou usar ele, ele não é um ringue que eu posso transportar para fazer um evento, alguma coisa. Então, como a ideia dele realmente é ter um ringue para você treinar ou na sua academia ou na sua casa. Para facilitar a construção do ringue e baratear, obviamente, eu escolhi um canto da minha sala. Eu escolhi um canto onde eu vou usar as paredes como âncora de corner, onde eu vou usar aí para fixar os esticadores para poder puxar as cordas. Dessa maneira eu consigo baratear muito. Só tive que fazer um pilar de fixação onde não tinha. Então eu peguei um canto e peguei três pontos para fixar. Eu vou mostrar para vocês a forma que eu usei. Os materiais que eu usei. Cantoneiras de ferro, os mosquetões, que são as peças mais caras que você vai ter que comprar, que não tem como fugir dela. E a maneira que você vai usar para esticar as cordas do ringue e um perfil de ferro onde eu fiz o corner onde eu não tinha parede, onde eu não tinha uma quina para apoiar. Então foi o único que eu precisei fazer. De cordas. Eu usei cordas convencionais que eu comprei em uma loja de ferragem e para revestir elas eu usei mangueiras de forma que eu consegui baratear muito custo ao invés de fazer de couro e manter mais grosso daí e conseguir deixar mais higiênico. Porque se você vai lá na mangueira além de você se... na corda você se esfola caso você esteja treinando e se esfregue na corda você vai se esfolar, acaba fazendo um vergão ali, até machucando mesmo e fica muito higiênico. Caso você esteja suado você vem lá, só passa um paninho depois do treino e está limpinho. Fica higiênico, fácil de fazer e com custo extremamente baixo. Beleza? Confere aí que eu vou te mostrar os detalhes agora de cada ponto para você ver como você vai fazer. Eu tenho certeza que você vai conseguir montar esse ringue com menos de mil reais. A lista dos materiais para facilitar vão estar aqui na descrição desse vídeo. Confere ali, caso você tenha alguma dúvida você pode ir no serralheiro, fazer um orçamento ou ir direto nos shoppings de aço nas lojas de ferro da sua cidade fazer o orçamento da compra e você mesmo está fazendo caso você tenha o know-how e habilidades ou um amigo, um conhecido normalmente quem tem academia sempre tem um aluno que é serralheiro outro que é soldador então em dois toques você está fazendo aí o seu ringue. Vou começar aqui por esse canto da parede esse corner onde eu fixei duas cantoneiras eu soldei uma na outra fazendo um perfil de T fazendo um T onde eu parafusei aqui de cada lado desse T ficando essa parte para fora onde eu encaixei os esticadores esses esticadores eu peguei os mais baratos no caso não é os menorzinhos peguei um tamanho médio foram 16 reais cada um acho que são os componentes mais caros que você vai adquirir para a confecção do seu ringue. Aqui você pode ver aqui o detalhe da corda olha só eu vou abrir ele aqui para você eu usei uma corda convencional uma corda fina quanto mais fina mais fácil é esticar ela cordas muito grossas requerem mais força para se manter esticadas então eu estou usando a corda fina e elas estão revestidas com a mangueira amarela para combinar com as cores do estúdio e as cores da Box School esse ringue em especial são 5 por 5 5 metros ou seja 25 metros quadrados a partir do corner havendo uma redução para as medidas internas são as medidas externas dele conforme está o esticador conforme você está com ele esticado ou encolhido pode ficar um pouquinho maior na interna ou um pouquinho menor na interna mas jamais maior do que a externa obviamente esse aqui vamos colocar ele como corner 1 foi fixado na parede dessa maneira muito simples o Felipe vai mostrar para vocês numa imagem que olha só não tem nada de mistério apenas alguns parafusos onde eu chumbo ele na parede o outro onde é numa quina numa quina na parede em questão esse é onde eu estou apontando esse é o único que ficou no canto então o que eu tive que fazer aqui eu peguei duas cantoneiras ao invés de fazer um perfil T eu peguei as pontas delas e soldei em 90 graus ou seja ficou um zigue-zague aqui duas cantoneiras onde eu pego as pontas e soldei elas em 90 graus então ficou um zigue-zague aqui a grosso modo explicando de uma maneira bem simples um zigue-zague onde eu fixei uma parte nessa parede e a outra parte nessa parede fiz um furo onde eu encaixei novamente os esticadores e aqui também como nas outras nos outros pontos de parede parafusado com buchas convencionais nada de especial nada que você não encontre com grande facilidade fiz o segundo ponto o terceiro ponto é exatamente igual a esse porque é uma parede também como essa aqui só temos uma quina duas paredes e o terceiro ponto é onde eu tive que fazer um pilar você pode fazer um pilar como eu fiz ou fazer um corner convencional com mãos francesas para fixar ele porque a tendência quando estica a corda é que ele ia derrubar ele cair você pode fazer conforme esse espaço sua área útil ou você pode fazer como eu fiz aqui que eu vou estar mostrando para vocês aqui agora o único corner que é diferente dos outros que requer um pouquinho mais de atenção é esse que fica no vazio onde eu não tenho parede de repente se a sua academia for estreita já é na largura que você quer você consegue usar as paredes três paredes para conseguir fazer o seu ringue ou se ela for mais estreita for um corredor comprido você pode usar as duas paredes e fixar da maneira que eu mostrei anteriormente aqui eu fiz uma base para poder fixar no chão com alguma mão francesa para fortalecer e dar estabilidade e igualmente eu fiz uma base na parte superior onde vai fixada no teto você vê que ele é uma barra bem fina não é uma barra muito grossa tanto que ela até é um pouco mole aqui eu soldei uma barrinha de ferro barra chata eles chamam isso aqui fiz os furos onde eu encaixei novamente os esticadores das cordas do ringue a grosso modo eu fiz uma base quadrada no chão em mão francesa que vem de encontro o pilarzinho que é um perfil bem pequeno ele é 4x4 eles chamam de 40x40 que é 40mm então ele é bem fininho então dessa forma com essa mão francesa eu dei mais estabilidade para ele aqui que é onde as cordas mais fazem força lá em cima é só o ponto de fixação dele então ele não sofre tanto essa tração como aqui embaixo sofre lá é o ponto que vai dar para ele não cair de verdade mas a força mesmo e a tração está aqui nessa parte nessa metade inferior do pilar então ele fica bem firme fica bem usável aqui galera em detalhe deixa eu empurrar um pouco para baixo o esticador como ele funciona ele é uma rosca convencional e do outro lado tem uma rosca invertida dessa maneira se eu giro para um lado ambos os dois ou vão estar apertando ou ambos vão estar afrouxando dessa maneira eu consigo esticar as cordas do ringue eu vou passo uma geralzinha em todos os quatro cantos e eu estico eles você vê aqui que aumentou um pouquinho ou seja eu estiquei agora eu vou dar uma afrouxadinha dificilmente você vai afrouxar você vai esticar somente na hora de colocar e puxar o mais forte possível as cordas para que elas fiquem esticadas você vai treinar um pouquinho e logo você vai ver que elas vão afrouxar e você vem estica 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 treina mais um tempo e vem e estica porque as cordas vão cedendo mas para isso que serve o esticador para que ele fique bem tenso bem firme as cordas do seu ringue galera ficou muito bom para treino ele é bem bem firme você estica as cordas foi show de bola você pode treinar eu vou entrar aqui de fato é um ringue para treino não é um ringue para você competir então para você fazer seu treino para você ter noção de espaço que é muito importante para você se movimentar ter seu trabalho de footwork e até movimentação encurralar seu adversário enfim toda a dinâmica que você precisa ter na luta seja ela de boxe ou de muay thai kickbox em lutas que acontecem em ringue é muito bom também para quem luta em cage em octógono porque não é acostumado a ser encurralado porque a pessoa que está no caso trabalha jogando mais na defensiva ou trabalha mais na movimentação no contra-ataque no ringue tem um agravante que tem quinas você fica mais acuado você fica encurralado pelo seu adversário então é legal você treinar também no octógono você tem a grade onde a luta se desenvolve e aqui não é difícil você ter isso mas é legal para você ter essa parte essa dinâmica de movimentação de ter essa noção de espaço ser um espaço menor que na maioria dos octógonos e você ter que se mover trabalhar mais identificar quando você está próximo das cordas para você vir e acrescentar isso no seu jogo de MMA beleza galera espero que vocês tenham gostado dessa ideia e vocês me contem o que vocês acharam sobre isso não deixe de clicar em gostei inscreva-se no canal para ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal RTF caso você aí tenha um ringue também de baixo custo ou queira fazer ou tirar alguma dúvida manda aí a sua pergunta nos comentários do vídeo fala aí o que você acha qual que é a sua dúvida na medida possível vamos estar respondendo por hoje é só e até a próxima tchau 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 tchau